Ai, ai, jovem. Vamos lá. Nossa, tá perdidaço aqui, mano. Pô, demorou pra achar a partida, mano. Demorou tanto que quase que meus amigos devem ter ficado puto aqui. Nossa, o cara tá paralisado. Ui. Não! De novo, não! Olha aí, jovens. Mais uma gameplay de Naraka Blade Point. Abriu começou, Narakinha tá meio tranquilo, né? Tá suave, não tá fazendo muito barulho. Mas, eu acho que nós teremos coisas acontecendo em abril aí no Naraka, tá? Só não aconteceu ainda. Enquanto isso, vamos ali fazer uma play de tampando na porrada, padrão, não é não? Opa! Espada longa que a gente gosta, não é não? Fala tu. Seu inimigo tem quantos dias? 27? Nossa, já tá 27, viu? Eu acho que eu demorei um pouquinho pra entrar na partida, cara, do que eu tô achando. Mas tem gente mesmo jogando essa partida? Não é possível. Opa! É... Ah, eu tô desgraçado, ó. Eita porra! Eita, cuzão! Caraca, mané! Pô, deu uma lagada sinistra, mané! Porra! É amigo, é amigo, é amigo? Ajuda a nós. Pô, ficou do meu lado, mané, só pra não me deixar ressuscitar, caraca. Tô a partida toda correndo pra nada, pra ser humilhado, velho. Vamos lá, mais uma. A última partida foi meio triste, eu diria. A última partida foi um tanto triste, cara. Não gostei muito, não. Sabe como é que é? Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Qualquer alguém quer isso? Eles me encontram! Caralho, mané! Que demônio, cara! Não saiu nada do... Mano, impossível, cara. Foda, hein, parceiro. Tá foda. Hoje tá foda, mano. Mas partida esquisita, velho. O cara de nós ficaria chateado, abatido ou desmotivado. Vou tentar mais uma. Vou tentar mais uma. Senão eu vou matar bicho. Vou pro PVE, né? Ai, ai. Vambora pra mais uma? Agora até começou a entrar rápido as partidas aí, cara. Vamos ver se essa aqui a gente fecha bonito hoje. Eita coisa... Mano, o pingue tá esquisito hoje, cara. Hoje tá estranho o jogo, tá ligado? Não é desculpa, não. Assim, não é desculpa, tá ligado? Tô jogando mal pra caralho também. Tô com o dedo no cu e jogando. Tudo bem. Não vou negar isso. Mas o jogo também tá estranho, tá ligado? Tá estranho, velho. Eu jogo direto com 150 de pingue, mas não é assim, velho. Hoje tá fora da curva mesmo. Mano, olha o lag, velho. Que absurdo, cara. Mano, tá bizarro, velho. Meu Deus, mano. Hoje tá impossível, cara. Hoje não deu. Hoje não tá dando, mano. Não tá dando. Tá sinistro, cara. Tá maluco, velho. Quando vocês reclamam do lag, é assim que fica, no caso? Não, porque é a primeira vez que eu acho que eu jogo desse jeito, velho. Eu nunca tinha pego um cenário desse jeito aí que o... Porra, tava lagado dessa forma, não, velho. Não, se for assim que vocês jogam direto, realmente... Não tem como ser feliz, não, mano. Beleza de volta. Tá maluco, velho. Que loucura. Eu tô feliz que você esteja aqui. Mas vamos lá, vamos terminar a partida. Aproveitar que os amigos me ressuscitaram. Até o final dessa brincadeira aí. Desgraçado. Boa. Desgraçado. Ult contra ult. Caraca, meu irmão. Olha essa putaria aqui. Sai fora. Mata meu amigo não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Ed. Mas tá muito lagado, velho. Vai aguentar. Mas isso aqui tá um show de lag, meu irmão. Eu vou te falar. De um jeito, cara. Que tá loucura isso aqui, cara. Você vai correr, bebê? O cara puxa, meu irmão. Mas o timing da coisa tá... Sei lá se ele vai acertar, se não vai. Vai no feeling mesmo e o que der, deu. Que loucura. Mano. Valeu, 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 boa, 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 boa. Não precisa ser o suporte e vem na hora certa. Dead. GG, GG. Ah, ganhamos. Fechamos com uma vitória, meu Deus do céu. Pelo amor de Cristo. Ai, ai. O que é isso? Esse negócio que eu não sei como é que funciona essa mundiça. Vai estar lagado do mesmo jeito que estava antes? Ai, maneiro. Até hoje eu não consegui entender como é que funciona essa mundiça, cara. Será que isso afeta meu time? Espero que não. Falar acertei o que, cara? É, não sei. Eu estou tentando bater nos raios e está dando certo. Mais um, vai. Acabou? Mais um? Mais um só? Não! Ah, velho. Não entendi, não, velho. Ele não anda, tá ligado? Tá bom. Ai, ai. Então é isso, ganhamos uma. Tá bom. Cara, muito lagado hoje. Muito, muito, muito lagado, velho. Não sei se é o horário. Esse horário da noite deve ser o horário de pico, talvez. Eu não sei, cara, o que aconteceu hoje. Estava esquisito, cara. Estava esquisito, mas eu acho que acontece. Faz parte do show, né? Hoje foi uma tristeza, molecada. Só partida infeliz. Mas terminamos com a vitória. Esse é o Naraka Blade Point, pra você que não conhece. Não é o melhor vídeo da parada, mas tem outros vídeos no canal. Tem uma playlist aqui. Olha os outros vídeos que tá bem melhor do que esse, cara. Esse aqui foi uma tristeza. É um Battle Royale com um combate bem diferenciado. Então, se você ficou curioso e quiser experimentar o jogo, ele é de graça. Free to play em qualquer plataforma que você quiser, cara. Então é só clicar no link aqui embaixo e dar uma testada pra você conhecer o game. Tem modo PVP, tem modo PVE. Mais uma vez, tem vários vídeos aqui no canal sobre o Naraka, que é um parceiro aqui do canal. Então comenta aí o que você achou. Você vai testar, você testou. Você também joga com esse lag. Quando vocês reclamam do lag, é assim que vocês jogam? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, cara. Dá like, deslike, comentário. Tudo é válido. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts também. Todos os canais estarão aqui na descrição. Meu TikTok, meu Insta. Tudo aí bonitinho. Segue lá e a gente se esbarra no próximo vídeo. Aquele abraço pra vocês e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho